A minha casa, o Senhor tem de sair Leva esse couro de bolo, que eu acabei de curtir Pra lhe sempre decomentar, aonde o Senhor dormiu O pobre velho, calado, pegou o couro e partiu Seu neto deu oito anos, que aquela cena assistiu Correu atrás do amor, seu palipó sacudiu Metade daquele couro, chorando ele pediu O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio, e pro netinho foi dando O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro, quer seu avô e alegando Disse o menino ao pai, um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho, e comigo vem morar Pode ser que aconteça, demais não se combinar Essa metade do couro, volta pro Senhor levar É bonito essa história É o couro de boi, né?